Boa noite, gente! Boa noite! E vamos logo de vídeo que eu sou muita galera Vou deixar pra falar no final Sabe aquela menina sentada ali Com mulher desconfiada, tão inocente Eu já fui doente daquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto que ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um fim Mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Sabe aquela menina sentada ali Com mulher desconfiada, tão inocente Eu já fui doente daquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Tão sem graça vendo o presente e o passado Começando de um assunto que ela já sabe qual é Você é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare o cabelo dela Foi por um fim Mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Oh, 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 oh ì Ripa na xulipa Gente, esse foi o vídeo da semana Música Cuida Bem Dela Do Henrique Juliano Espero que vocês gostem Não deixe de dar aquela velha favoritada No final do vídeo Divulgar para seus colegas E quem ainda não se inscreva no canal Se inscreve aí de noite Obrigada pelos comentários Obrigada por todas as visualizações Um beijo e até o próximo vídeo